Ei, galerinha, chegando aqui na escola que eu estudei, João Coimbra. Boa tarde, querido. Tudo bem? Essa escola aqui eu estudei nela quando eu tinha uns 10 anos, 12 anos mais ou menos. Era aqui que eu estudava. Música E o bolo, Chiquinha? Tá pronto o bolo, Chiquinha? Ainda não? Ainda não. Prepara logo esse bolo, Chiquinha. Quando chegar o bolinho tá no reino. O bolinho e o sul. Pronto, vou aliviar a foto. Aí, galera, o bolinho tá quase ficando pronto. Pensa no lugar que tem fatura, é aqui na casa da vovó. Ai, ele, bolinho. Especialmente esse negro, esse bolo. Ei, beleza. Ei, vovó. Vem aqui. O que é que minha filha tá fazendo? É pera. Volto nada, mãe. Como é que você vai tá fazendo lá? Não, eu vou meter macho, vou pro mundão, bora. Vamos trabalhar, bora. Vamos pedalar? Tô trabalhando, isso aqui é pra te filmar. É, pra te filmar. Não, eu vou te filmar, não sei o que malhou o pato trabalhador pra lá. Ei, meu Deus. Quer dizer que aqui foi uma roça andando, né? Fio, meu Deus. A gente tá falando aqui. É. Em toda a família tem um resenheiro. O resenheiro da nossa família é esse aqui, ó. Pensa no cara resenheiro. Não, mas eu mesmo. Tem que ter um que não presta. Tem que ter um que não presta, é? Tem que ter um que não presta. E esse é você. Esse é eu. Aqui, ó, tá passando bem, hein, macho? Aí, gordinho, tá comendo bem. Bora ali, bora ali, bora ali. Bora resenhar ali, contar umas mentiras. Oi? Bora resenhar ali, contar umas mentiras. É, porque amanhã vamos trabalhar mesmo, porque o pato não vai beber, os empregados vão dizer o que é. Amanhã, hein? Vai, amanhã. Ai, é que coto. Boa tarde. Mais informação, por gentileza. Pode ver. É aqui que vem de açaí? É não. É não? E, Chayra. E, Zadimar, como é que cê tá, mano? Eu tô bem. Tudo bem? Ó a vista aqui, dá pra ver o Cris lá. E aí, como é que cê tá, Chayra? Tá bom. Tá bem mesmo? Eu tô. A Chayra tá com esse negócio, Zadimar. Eu tô bem. E aí, Zadimar. Cê tá bem, macho? Eu tô bem. Cê tá bem, né? Eu tô bem, tá bom? Eu tô bem. Minha pote, com saúde. Tá bonito, cordinho, né? É. Passando bem. E aí, Lúcia? Tudo bem? E o Tonho, como é que tá? Tô bem. Tô bem. Tô bem, eu tô com açaí aí, não? Tá tudo bem, Lúcia? E aí, Cardão? E aí? Como é que cê tá, macho? Tudo bem? Eu vi descendo ali, eu não tava conhecendo, Lúcia, que ele é um andarilho. Um andarilho. E não deixa de ser um andarilho, né? Pois é, porque aqui é difícil mentir que uma pessoa assim, né? É. Aí você consegue me ver todo dia, nessa digital na internet aí. Todo dia você consegue me ver onde eu tô, o que eu tô fazendo. Todo dia. Acabou se estragando, descendo essas vendidonas. Não, tem bandido, mas tem gente boa também. A maioria é gente boa. Tem, tem gente boa. É. A gente não pode ter medo, não, né? Mas se tiver medo, a gente não vai. Não vai. O medo tem que deixar pra trás e ter vendido. Não é, seu Paulo? Seu Paulo chegou hoje. Cheguei ontem, porque se a gente tiver medo, a gente não faz nada, né? É, não. Que bandido e coisa ruim tem mesmo por aí. É, só pegar as coisas boas, só pegar a Deus. É. Porque não tem pedido pra ele mesmo. É, exatamente. Não tem pedido pra ele. Pois eu vou lá. Eu vou lá. João Coimbra. Eu lembro que aqui, ali, ó. Eu lembro que ali onde tem aquela construção, aquela quadra, tinha um campo, um campo de areia. Eu lembro que eu brincava muito aí de bola com os meus amigos. E hoje, depois de 15 anos, mais ou menos, houve muitas mudanças. Eu tô falando aí de meados de 2000, 2005, mais ou menos. 2003, 2004, 2005. Então, essa aqui era muito diferente. E essas ruas aqui não existiam. E acaba que a cidade vai crescendo, né? E as coisas vão se modificando. Aqui, ó. Essa quadra aqui, na minha época, não existia. Aqui existia um campo. Um campo de areia. Ei, rapaz, mas... Passa um filme na cabeça da gente, né? Depois de tanto tempo, eu vou voltar aqui e ver essas coisas diferentes. É. É um filme que passa na cabeça da gente. Muito legal. Eu vou filmar mais de perto ali a escola. Eu vou ver se eles deixam eu entrar ali na escola. Eu vi que tem um vigi ali. Eu vou ver se eles deixam eu entrar lá na escola pra me filmar. As salas de aula, é... Enfim. É legal demais rever essas coisas. É muita emoção. Eu fico bem emocionado, galera. Afinal, isso aqui fez parte da minha infância. Fez parte da minha história, né? Isso aqui, de certa forma, nos... Ah, sei lá. Nos fortalece, né? A gente voltar assim nas raízes da gente, né? Faz com que a gente veja o quão bondoso Deus é com a gente, né? A evolução que acontece nas vidas da gente. Ô, meu querido, tá tudo bem aí? Tudo bem, meu querido. Rapaz, o João Coimbra tá funcionando ativamente. Normal. Normal. Todo dia aí tem aula. Isso. É. As aulas se encerraram já por hoje? Por hoje já. Não, hoje até a 9 da noite. Ah. Até o dia receou. Ah, porque tem três turnos, né? O turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. Ah. Será que eu posso entrar aí, né? Eu estudei aqui quando eu era criança. Lá em 2003, entre 2003 e 2004, 2005. E eu tenho boas recordações dessa escola. Será que eu posso entrar aí pra dar uma... Ô, meu caro. Ô, rapaz, muito demais. Então vamos lá, galera. Vamos filmar aqui um local onde eu... Eu aprendi as minhas... As minhas primeiras... Onde eu fiz as minhas primeiras lições. Olha aqui, ó. Aqui é o que? A sala dos professores. Diretoria. A diretoria é o lugar onde os alunos eram corrigidos. Eu não via muito aqui, não, porque eu não era um aluno muito terrível, não. Eu era um aluno... Eu era um aluno... Bonzinho. Aqui é matutina. Olha lá a sala, galera. Eu lembro que eu estudava... Eu lembro que eu estudava em uma sala lá na frente. Ó, a cantina. A cantina é o lugar que eu mais gostava, é? Eu adoro comer. Aqui é o lugar que eu mais gostava. Cantina. Ô, maravilha. Eu vou dar um pulinho ali, tá, meu querido? Obrigado, obrigado. E, galera, eu lembro que a minha sala... Eu lembro que a minha sala era uma das últimas... Deixa eu ver se eu... Exatamente a última sala. Que ficava em frente o banheiro aqui, ó. Aqui são os banheiros, masculino e feminino. E eu lembro que a minha sala de aula era essa aqui, ó. Tá fechado essa. Rapaz, exatamente a única... Exatamente a sala que eu estudava tá fechada. É a única que tá fechada, que tá trancada aqui. As outras estão abertas aí, ó. Mas elas são todas padronizadas. Vou entrar aqui, ó. Olha aí, galera, ó. Ei, rapaz, ó. Olha o quadro negro ali, ó. Que, na verdade, não é negro. O quadro é bem esverdeado, mas enfim. E, cara, nossa, que legal. Rever... Rever essa... Essa escola a qual eu... Eu passei tanto tempo aqui estudando, né. Ei, mas é legal demais, viu. Eu fico até meio sem palavras pra... Pra descrever o que eu tô sentindo agora. É emoção, né. É... Alegria. Oh, meu Deus. Bom demais, galera. Bom demais. De vez em quando, os professores passavam alguns trabalhos. E a gente tinha que ir pra cá pra apresentar os trabalhos. Eu lembro que eu não tinha muita intimidade, né. Com as palavras, eu não tinha muita intimidade com falar em público. É... E eu não gostava muito de fazer apresentações, assim, em público, né. E pra vocês verem como é que é as coisas, né. Hoje em dia, eu... Esse é o meu trabalho, né. Eu falo pras câmeras, falo pra vocês aí, seguidores. E coisa que... Na infância, né. Na minha adolescência aí, eu tinha... Eu tinha... Eu tinha receio de falar, né. Você vê como as coisas mudam demais, né. E... Caramba, que legal, velho. Eu lembro dos... Dos meus colegas de sala de aula. Dos professores. Inclusive, galera, eu vou... Eu vou... Eu vou tentar encontrar uma professora. É... Que me deu aula aqui nessa escola. É... Eu vou ver se eu consigo encontrar ela hoje ainda. Né. Ela se chama Solange. E... Se eu conseguir encontrar ela, eu vou... Eu vou compartilhar com vocês aí o nosso... O nosso encontro. Né, Marias? Cara, que legal. Que legal. Muita hora. Muita hora. Aqui foi um dos primeiros lugares onde eu ouvi falar de... De geometria. Triângulo, quadrado. Círculo. É... Foi um dos primeiros lugares... Foi um dos primeiros lugares também que eu ouvi falar de... De planeta. Sistema solar. É... Enfim. Um dos lugares... Um dos primeiros lugares que eu ouvi falar de história. Ouvi falar de evolução humana. De ciência. De geografia. É... De matemática. Física. Enfim. Aqui foi um dos primeiros lugares que... Que eu... Que eu absorvi... É... Um pouco de conhecimento, né? É... Desse... Desse nosso mundão. Aqui banheiro masculino. É... Bem limpinho aqui. É... Tá meio escuro aqui, né? Não dá pra ver muita coisa. Deixa eu ver se eu... Banheiro aqui, ó. Banheiro masculino. É... Tá bem limpinho aqui. Né? Bem cuidado. Muito legal. Rapiazinha aqui pra higienizar as mãos. Lavar as mãos. Aqui é o... Banheiro feminino. O banheiro feminino costuma ser bem mais limpo do que... O banheiro... Masculino, né? As mulheres geralmente... São mais cuidadosas... Que os meninos. Que os homens. Ô, rapaz. Legal demais. Aqui é o pátio da... Da escola. Eu lembro que tinha as brincadeiras aqui, ó. A gente se reunia aqui pra... Pra fazer gincana. Fazer... É... Ah, fazer aquelas... Aqueles trabalhos em... É... Em grupo, né? E... A gente se divertia demais. Rapaz. Muito legal. Aqui o bebedouro. Bebedouro da escola. Ei, rapaz. Tá passando um filme na minha cabeça aqui agora, galera. Que loucura, que loucura. Muito legal. Muito massa. É isso aí. Eu espero que vocês... Tenham curtido aí... Um pouquinho aí da... Da minha história, né? Da... História da minha infância. É... Sempre vou compartilhar com vocês aí... É... Essas... Essas situações... Né? Ímpares. Situações... Únicas. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês... É... Absorvendo aqui agora, né? É porque pessoalmente é diferente, né? É... Pessoalmente você sente muito mais aquela energia, né? É... Você... Vivencia mais... Intensamente. Bom, é isso aí. Agora a gente vai... Fazer uns registros aí... Pela cidade. Eu vou tentar encontrar uma das minhas professoras. E... Se eu conseguir, eu vou compartilhar com vocês aí... As imagens. A resenha. A prosa com ela. Beleza, galera? Galera, essa aqui é uma das ruas que eu morei aqui na cidade. Eu lembro que quando eu morava aqui, essa rua era... Era bem... Nem tinha calçamento. Essa rua era cheia de terra. E essa aqui era uma das minhas vizinhas, ó. E aí? Como é que você tá, mulher? Tô bem, né? Só gravando um povo feio. É... Gravando um povo feio e um povo bonito também. A França era uma das nossas vizinhas. E aí, França? Tá bem, né? Tá bem mesmo? E a meninada aí? Não é essa aqui. O outro tá morrendo ali. O outro tá viajando. Nossa. Esse aqui é o Anders? Hum. Daí é o Filipe. É o Filipe. Ah, o Anderson é o nome. Isso aqui é castanha? É. Ah. Tá em São Paulo, mas o resto... Ah, é? Não. Ah, eu vou aceitar uma castanhinha. Hum. Você acabou de assar? Isso aqui é de ontem. Eu botei no forno pra secar, pra não poder descascar. Nossa. Mas que castanha gostosa. Tudo bem, querido? Beleza. Tudo jóia? Chegou quando? Cheguei agora. É ontem. Galera, mas que castanha gostosa. Você é doido. Hum. Pode pegar mais aí, França? Pode sim. Hum. Que delícia, gente. Eu vou colocar só um saquinho ali pra botar umas prato. Mas só pra se descascar agora. É, né? Porque depois não dá quanto descascar. A casca fica grudada. Fô de casa. Oi, eu conheci a fala. Ah, mentira que você conheci a fala. Eu tô aqui perto de você. É aqui, França. Ah. Como é que você tá, França? Tudo bem? Com você, França? Tô bem também. Cuidando de menino. Você tá sozinha? Te abandonaram os meninos. Mas é. Aham. Mas é assim mesmo. A gente não cria filho pra gente não, né? Ah, eu conheci a fala. Não é que cria menina... Cria filha pro mundo. É verdade. É. E aí, Dona Gonçalves, como é que você tá? Tudo bem? É, Dussanto. É, rapaz. Bom agradecer, amor. Não, macho. É, Dona Gonçalves. Como é que você tá? Eu também, e você? Também, também. E, Dussanto? Tudo bem, macho? Tá mais onda de novo. Tá dando uma volta de novo, Dona Gonçalves. É. Vai, vai, vai. Mas vem a origem, né? Tem que votar nas origens, né? Rapaz, ficou legalzinho aqui, hein? Ficou. Bom dia. Também tinha que acontecer, né? Não, por os antigos. É. De mandar arrombar, mandar arrombar e muito arrombar. Colocaram os calçamentos aqui. Dona Gonçalves, ali era a casa onde eu morava? É. Nossa senhora. Eu lembro que tinha um pé de pique aqui na frente. Aonde que era o pé de pique? Ali, ó. Cortaram, porque ele ia passar as coisas aí. Mas ali é o tronco dele, não? É o tronco dele. Não, mas ele era fincado e não era ali, não. Ah, mas pra cá. E fizeram a casa na frente. Rapaz. Nossa, a casa ali virou uma tapera. Galera, acredite. Eu já morei aqui um dia, ó. Tá vendo ali, ó? Isso aqui um dia já foi uma casa. E eu morei aqui. Hoje em dia não existe mais, né? Dá pra ver só uns resquícios de casa, né? Dá pra ver que tem um baldrama ali, mas não tem estrutura mais de casa. Mas um dia aí já teve uma casa, já teve uma coberta. E era aí que eu morava. Rapaz, mas que loucura, viu? Ei, rapaz. E antigamente essa rua era de terra. Rua de terra. Não tinha calçamento, não tinha pavimentação. E eu lembro que eu brincava aqui com os meus colegas. Igual essas meninas que estão fazendo aqui agora, ó. Correndo pra lá, correndo pra cá. Há 15 anos atrás, era eu que fazia isso. É, rapaz. É muita história, viu? Vamos ali. Ali naquela casa ali, ó. Que mora ali é a dona nega. É, vamos ali. Vamos ali visitar ela. Ver se ela lembra de mim. Bora lá. E aí, Zé Bila. Como é que você tá, macho? Galera, não dá pra mostrar muita coisa da casa, né? Porque na verdade não tem mais nada mesmo. Olha aí, ó. Mas era aqui que eu morava. Rapaz, que loucura. Ai, ai. Bom, bora ali visitar a dona nega. É a nossa vizinha. Já foi a minha vizinha, né? Ai. Ô, dona nega. Oi. Como é que você tá, mulher? Tem que dizer que tá bom pra Recifiga. Tem que dizer que tá bom pra Recifiga? E aí, mulher? Tudo bem? Você lembra de mim, né? Claro que você lembra, né? É, rapaz. Senta aí. Não vou tentar não, mulher. O que, minha? Eu faço um pouquinho. Não, eu passo o dia sentado em cima daquela bicicleta ali, ó. Se tu tá filmando agora só o mato. Só o mato. Porque naquele dia tá limpo. Pois é, eu vim aqui, ó. O quê? Uns dois anos atrás, né? Dois, três anos atrás. Eu lembro que tinha uma estrutura aí, né? Mas caiu tudo. Caiu tudo as paredes. Quando tu vê, ela tinha sido coisada, né? Reformada? Derrubada. Ah, derrubada. O meu quarto era aqui, ó. Mais ou menos, ó. Era nessa... Nessa região aqui, mais ou menos. E ali era a cozinha. É... Enfim, mas agora não... Não tem mais nada aqui. Só mato, né? E aí, dona nega. Eita, nega. Dona nega, e você é aqui? É. Mãe, não tenho previsão de sair daqui. Só pro cemitério, né? Sair só pro cemitério. É. Mas que demora você ir pro cemitério, pelo amor de Deus, né? É, é verdade. Ai, dona nega. E cadê os meninos, filhos, netos? Não tem. O Diego não tá aí, tá pra nada. É. É, só o que tá aqui mais eu me dando castigo. É, rapaz. Menino mais que menino dá trabalho. O neto só dá trabalho, né? Ah, meu Deus. Dá trabalho. Cadê a Dalva? Tá ali. Olha lá, a casa dela ali. A menina dela ali. Eu vou já lá visitar ela. Agora vamos lá visitar a Dalva. Ver se ela tá em casa. Oi, de casa. Olá. Pode entrar. Pode entrar, pequena? Certeza? Mas você não sabe nem quem sou eu. Tá falando que eu posso entrar? Cadê a sua mãe? Ei, Dalva. Como é que você tá, mulher? Cadê a tua mãe? Tô trabalhando. Ei, rapaz. Tô dando a jantada de novo. De novo, andando de novo. Essa aqui é a sua caçula? É. Rapaz, você não para de fazer menino não, mulher? Não. Essa daqui eu queria ir lá do Rio. Ah, é carioca essa aqui, então. E você veio do Rio pro quê, ué? É, porque eu tô em saúde da filha. Não vinha vim embora. Sei lá, vou voltar pro meu Maranhãozão. Aqui é bom. Aqui é bom, aqui é bom. Maranhão é bom, Maranhão é legal demais. Mas as coisas mudam demais, né? Rapaz, tudo diferente. Eu lembro, acho, uns 15 anos. Tem uns 15 anos, de 15 pra 20, né? Eu tô com 30. É. Eu tinha, na época, eu tinha uns 10 anos. Acho que tinha menos. Tu saiu uns 12 por aí. Uns 12, né? De 10 pra 12. De 10 pra 12. É, tem uns 20 anos. E as coisas mudaram demais, né? Não. Nem o pé de piqui não tem mais. Tinha o pé de piqui. Pedra aí. Ficou bonzinho agora. Ficou. Acabou a lama, né? Acabou a lama. Ô, Dona Liga, mas eu tô vendo que tem muita menina aí, viu? Ah, não, menina aqui nessa rua não caba não. É porque o pessoal que mora aqui, quase tudo não para em maria. Eu não sei como é que junta. Menino brota do chão. Parece um menino de todo lugar. Dá, você tem quantos meninos? Um ré, cinco. Cinco. Cinco meninas, galera. E eu não tenho nenhum. Até hoje eu não aprendi a fazer menino, você acredita? Tu tem mulher e mulher? Não tem, não. Meu amigo, eu tô andando pelo mundo e um dos propósitos é esse. Procurar uma mulher, mas não acho mulher. Não acho uma mulher. Porque eu não quero. Porque mulher tem muito, né? Mulher tem demais. Mas elas não me querem. Quando elas veem o meu estilo de vida, elas caem fora. É, eu fico só querendo andar pelo mundo. E elas falam assim, não, eu não quero isso para minha vida, não. Vai e pula fora. Vai e pula fora as mulheres. Eu tenho que armar uma que goste disso também, né? É verdade. E andar. E andar pelo mundo. Fala, fala. Esticou. Eu era pequenininho. Esticou cagadinho. Cresceu, cresceu. Depois eu comecei a andar de bicicleta e estiquei. Esticou mais, com certeza. Então, você não ia ficar nessa altura. Mas que ela era um pouquinho de gente. É, era assim, pererequim, entanguido. Pererequim, entanguido. Resume para a galera. O que é pererequim, entanguido? Ah, baixo. Baixo, pequeno. Eita, eu gosto é desses linguajados, esses dialetos diferentes, né? Que a gente não vê por aí. Tem um cara que trabalha lá no depósito, lá que eu trabalho. Eu trabalho no depósito da prefeitura. Que é muito teu fã demais, rapaz. E qual que é o nome dele? Rapaz, o nome dele chama Sábrio. Sábrio. Eu vou te dar um presente, eu vou te dar um presente pra você entregar pra ele. Um adesivo. Ele tem uma bicicleta. Ele tem bicicleta? Ele tem um adesivo. Ah, já tem um adesivo meu lá? Eu ia dar outro. Eu tenho notícia de tudo demais que tu tava aqui no Itibau. Tá, mas tu tá na casa do avô tu. Tá. Tá na casa do avô tu. É, os meus avós moram aqui. Ele tava falando, agora eu não sei o que ele mora, rapaz. Eu cheguei aqui e eu... Será que você fala pra dar um exercício, rapaz? Vocês tem que me seguir no Instagram e no YouTube também, hein, macho? Pra você saber a notícia minha, saber por onde que eu tô passando. Tem que seguir lá. É, eu ando, eu ando. Pelo mundo todo, eu ando. Tchau, 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 tchau.